Gente, eu sou Nelson Vidente, estou fazendo 50 anos, dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Eu sou um rio vivo que se recusa a morrer no mar. Essa lei natural de que o pequeno tem que se render para o grande, eu sou contra ela. Ouça essa canção que marcou meus 50 anos, que marcou essa minha vida toda. Que me fez muito feliz em Manaus, na hora da minha volta ao Brasil. Se foi ali pelo ano de 81, se não me engano. Mas ela veio de muito antes, desse ano aí, 72. Vamos cantar ela junto? Hoje a minha pele já não tem cor. Vivo a minha vida, seja de cor. Hoje entrei na dança e não vou sair. Vem, eu sou criança, não sou fingir. Eu preciso, eu preciso, eu preciso de você. Ai, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você. Lá onde eu estive, o sonho acabou. Lá onde eu te reencontro, só começou. Lá onde eu tenho uma estrela, cinco pontos pra te trazer. Bebe, o brilho dela quer entender. Eu preciso, eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Só fecha o seu livro, quem já aprendeu Só peça outro amor, quem já foi o seu Quem não soube a sombra, não sabe a luz Vem, não perde o amor de quem já aprendeu Eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Eu preciso, eu preciso de você Nós precisamos, precisamos sim Você de mim, eu de você Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso? Legenda Adriana Zanotto